Fala galera do canal, voltei com mais um vídeo, já faz tempo que eu vou gravar um vídeo, umas 12 semanas. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre por que Jesus chamou Pedro de satanás. Muitas das vezes que a gente olha pra Pedro, a gente lembra que Pedro jogou Jesus três vezes, e Pedro cortou a orelha do cara lá, saiu de um fazendote, e Pedro era um cara revoltado, e Pedro, quando Jesus morreu, ele já voltou uma vez. Mas a gente não para pra analisar o fato de que Jesus chamou Pedro de satanás. Então, em Mateus 16, versículo 16, Pedro faz uma grande confissão sobre Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus o elogiou dizendo, Bem-aventurado és tu, Senhor Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelava, mas meu Pai que estás nos céus. Agora, logo depois, Jesus falou sobre sua primeira morte, e Pedro o repreendeu. A resposta de Jesus foi áspera. Olha o que ele falou. Arreda, satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque tu não constais das coisas de Deus, e sim das os homens. Por que Jesus chamou Pedro de satanás? Algum interpreta esta passagem para sugerir que Pedro foi endemoniado, e que Jesus olhou para ele e o satanás. Mas não há base para tal suposição. A explicação melhor vem da palavra satanás, que quer dizer adversário. Esta é a palavra usada muitas das vezes para identificar o próprio diabo. Ele é o principal adversário de Deus, do povo e do Senhor. Mas a palavra em si mesmo tem o sentido de adversário. Pedro, de fato, estava se colocando contra Jesus, até intervindo nos planos dele. Da mesma forma que o diabo ofereceu um reino sem o sofrimento da cruz, Pedro imaginou a exaltação sem a paixão. Jesus, entendendo perfeitamente a vontade do pai e a sua própria missão, não aceitaria nenhum atalho. Ele seria exaltado como rei, mas teria que sofrer por nada. Se Pedro se tornou momentaneamente um adversário de Cristo, seria possível nós fazermos a mesma coisa? Jesus poderia olhar para nós e dizer, arreca satanás? Imagine um jovem morrendo, brutalmente esfaqueado. Um amigo dos pais da vítima, enquanto um assassino na rua, com a faca na mão, o sangue da vítima pingando na ponta da faca. O criminoso cruel não mostra nem um pouquinho de remorso. Mesmo assim, um amigo o leva para a casa do casal e pede para a mãe da vítima recebê-lo e fazer almoço para ele. Imaginável, não é? Tiago disse, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele poço que quiser ser amigo do mundo, constitui-se um inimigo de Deus. Jesus morreu para nos livrar do pecado, de toda forma de impureza que existe neste mundo, mantendo a amizade com as coisas mundanas, tais como os desejos carnais, as invejas, o materialismo e édito. Seria pior do que levar aquele assassino para almoçar na casa dos pais da vítima se vivemos deliberadamente no pecado? Pisamos em Jesus, profanamos o sangue dele e ultrajamos o Espírito da Graça. O pecado é ofensivo, repugnante para Deus. Pedro foi chamado de Satanás e ele poderia muito bem, vamos dizer, Jesus me chamou de Satanás, eu não quero mais nada com ele. Ele falou para me arredar, para me sair, então... Mas não, Pedro mesmo, depois de ter sido chamado de Satanás, a regra de Satanás, ele continuou caminhando com Jesus. Porque ele crie em Jesus, viu os milagres, mas também crie em Deus. E é algo que a nossa atualidade tem que viver. Muitas das vezes, como quando somos arrependidos por algum líder, algum pastor, alguma alva se inspirou para nós, ou até um amigo, nós já pensamos em deixar a cruz de lado. Não, eu fui, eu fui, sei lá, falou de uma forma que eu não gostei comigo, comigo e eu não quero isso para mim. Aí ele falou, não, vou sair da igreja, isso aqui. Mas o cara esquece dos planos de Deus para a vida dele. E Pedro, mesmo depois de ter sido chamado de Satanás, ele sabia os planos que Deus tinha para ele. Porque antes de eu te chamar pelo Satanás, ele disse, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra te ficaria minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Apesar de Pedro ser chamado de Satanás por Jesus, antes de eu te chamar, feito uma promessa a ele, que ele edificaria a igreja de Jesus. E Pedro, ele poderia ter pensado, não, Jesus acabou de falar que eu vou edificar a igreja dele, então Deus tem um plano para a minha vida. Eu não vou simplesmente parar a lutar com Jesus porque ele me chamou de Satanás. Pedro cobrou todas as coisas da carne. A escritura dizia que Jesus tinha que morrer, que ele lá sofreu tudo o que ele sofreu, mas Pedro não queria isso para ele. Apesar de que Pedro era um grande amigo de Jesus. Muitas das vezes, a gente quer ter atalhos na vida, não queremos passar por tais coisas, queremos, sei lá, pegar um atalho, não queremos sofrer, mas queremos ser gloriados. Não queremos passar por momentos difíceis, mas queremos estar lá no alto. Queremos sucesso sem trabalho, queremos dinheiro sem trabalhar. E assim que foi, Pedro foi chamado de Satanás e continua andando com Jesus. vocês, né? Aí, Pedro não desistiu de Jesus. Ele já continua andando com Jesus. E a reflexão é isso. Por que Jesus chamou Pedro de Satanás? Se inscrevam no canal, deixem um gostei. E se quiser sugerirem vídeos, sugerirem alguma coisa para o próximo vídeo, dá a perca, só comentar aí embaixo. E tamo junto. E aí